Hello, galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje eu trago mais uma receita, isso mesmo, mais uma receita de micro-ondas, super rápida e muito fácil, gente! Eu vou ensinar vocês a fazerem uma pizza de micro-ondas que fica pronta em apenas 4 minutos. Isso mesmo! Com 4 minutos você consegue fazer uma pizza e surpreender aquela visita inesperada que chegou na sua casa aí. Então, vamos lá aprender essa receitinha super fácil de micro-ondas, tá? Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal, não se esqueça, senão vocês vão perder mais receitas, hein? Partiu o vídeo! Então, em uma vasilha, a gente vai colocar todos os ingredientes, começando pelo ovo, o trigo, o leite, o óleo, e a pitadinha de sal. Gente, o sal é a gosto, tá? Então, a gente vai mexer tudo isso aí, até ficar tudo bem homogêneo, uma mistura bem pegajosa. Esse aí é o ponto da nossa massa, quando tá tudo bem lisinho e bem pegajoso desse jeito, é o ponto que a gente precisa. Agora, em um prato untado. Pode ser uma forma também, que possa ir no micro-ondas, mas eu vou usar um prato. A gente vai colocar essa massa aí e vamos distribuir bem, tá? Se o seu prato for pequeno, você pode dividir essa massa em duas, um em três, fica a seu critério. Agora, a gente vai levar ao micro-ondas por dois minutinhos. Depois dos dois minutos, olha só como a massa ficou. Ela tá pronta. Agora é hora da gente rechear. Lembrando que vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem, tá? Começa molhando a massa com extrato de tomate, molho de tomate, fica a critério de vocês. Eu tô usando o molho pronto mesmo. E eu vou colocar umas fatias de queijo. E agora eu vou colocar presunto fatiado em cima. Algumas azeitonas. E tomate. Você pode colocar o recheio que você quiser ou que você tiver na geladeira. Ah, o orégano é essencial, hein? Não se esqueça. Agora é só levar no micro-ondas por mais dois minutos. E a nossa pizza está pronta, gente. Olha só que maravilha! Agora é só desenformar e colocar num pratinho aí e servir à vontade, gente. Fica uma delícia. Vale muito a pena fazer, viu? Fica uma delícia.